O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Maria disse, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a igreja celebra hoje a anunciação do Senhor. É uma solenidade do Senhor, uma participação intensa da Virgem Maria. Aquela que em nome da humanidade, deu o assentimento ao projeto de salvação de Deus. Que se realiza na encarnação do verbo no ventre da Virgem Maria. Como viver esta palavra que ouvimos hoje? Uma grande gratidão, diante do amor infinito de Deus. Deus veio participar de nossa vida, Deus entrou em nossa história, Deus quis sentir as coisas com o coração humano, com o jeito humano. Depois, podemos viver esta solenidade, abrindo-nos para as grandes manifestações de Deus. Certamente, você e eu não tivemos aparições de anjos, mas muitas pessoas e circunstâncias foram como que anjos que foram portadores da graça de Deus e do seu convite a nossa participação, o nosso envolvimento, o seu plano de amor. E vamos dessa forma, essa solenidade da anunciação do Senhor. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto